Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Por isso nós estamos aqui, para falar com você, mulher. E hoje o tema é aquele mais fácil de se falar do que nunca. Na verdade, nunca se falou tanto, né? A gente vê aí nas redes sociais, todo mundo postando o look do dia, todo mundo querendo saber das tendências. E hoje nós vamos falar sobre as tendências para o verão. Será que tem diferença entre a roupa do verão, a roupa do inverno, o outono, da primavera? Eu acho que sim. O sol já dá à tona, né? As cores. A gente já lembra de algumas coisas que já leva a gente a uma tendência, uma direção, até mesmo na forma de vestir. E claro, também, passa o ano, cada ano vem uma coisa nova, algo diferente. E eu quero conversar aqui com as meninas que vieram bater o papo com a gente. E a Natália, ela falou assim, Luana, me chama de Nath. É a Natália Monteiro. Nath, obrigada pela tua presença, viu? Ela é a construtora de moda e está aqui para bater esse papo aqui com a gente. Obrigada, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com esse tempo com vocês. Vai ser um prazer estar falando do verão, das tendências. É leve, né? É gostoso de conversar com o papo bem de menina. É verdade. A Mariana Portela também está aqui com a gente para bater esse papo. Ela é toda estilosa, gente. Todas as tendências estão ali. É, eu já reúno tudo e já uso. Muito legal, que bom. Ela também é construtora de moda e está aqui para bater esse papo com a gente. E vamos ter um louvor com a Fabiana Alves, que vai cantar para a gente no Pódio com Deus e Armários do Passado. Tudo bom? Sim, glória a Deus. Tudo bem? Prazer em estar aqui com todos. Obrigada pela tua presença. Deus abençoe vocês. Esse ano, quais são os desafios? É, vários. Tem novidade por aí? Como é que está? Sim, está chegando bastante novidade. Glória a Deus. De primeira mão, já quero avisar que o novo CD está chegando. Que bom. E já peço oração aos irmãos para que dê tudo certo. Esse projeto, né? A vida é assim, a gente tem que sonhar. A gente tem que mudar. Eu gravo o programa e eu mudo. Todo tempo é o visual. Uma hora eu estou com o cabelo preso, com o cabelo solto, com o cacho, faço o babyliss, prendo de um lado, para poder a gente ter uma carinha nova e viver coisas novas. Todo dia é oportunidade da gente viver coisas novas, né? E eu quero aproveitar o projeto e convidar para vir para cá cantar para a gente no Pódio com Deus. E eu quero aproveitar o projeto e convidar para vir para a gente no Pódio com Deus. E eu quero aproveitar o projeto e convidar para vir para a gente no Pódio com Deus. E eu quero aproveitar o projeto e convidar para vir para a gente no Pódio com Deus. E eu quero aproveitar o projeto e convidar para vir para a gente no Pódio com Deus. Ele é o de Judá, o Senhor dos senhores, o grande Jeová Ele entra na guerra, Ele muda a história Ele avala o inferno e decreta a vitória Ele salva, liberta, Ele cura, batiza Ele entra no fogo pra salvar tua vida Ele anda por sobre as águas do mar Ele ordena o vento e faz Ele acalmar Não há nada que Ele não possa fazer Ele move o céu por mim e por você Vou cantar o hino da vitória, pois é bom saber Que o Deus que eu sirvo tem todo o poder E pode me fazer muito mais que vencer Vou cantar o hino da vitória, pois é bom saber Que o troféu de glória eu irei receber Deus vai me colocar no pódio como um vencedor Ele entra na guerra, Ele muda a história Ele avala o inferno e decreta a vitória Ele salva, liberta, Ele cura, batiza Ele entra no fogo pra salvar tua vida Ele anda por sobre as águas do mar Ele ordena o vento e faz Ele acalmar Não há nada que Ele não possa fazer Ele move o céu por mim e por você Ele manda o vento e faz Ele acalmar Que o Deus que eu sirvo tem todo o poder E pode me fazer muito mais que vencedor Vou cantar o hino da vitória, pois é bom saber Que o troféu de glória eu irei receber Deus vai me colocar no pódio como um vencedor Deus vai me colocar no pódio como um vencedor Que o Deus que eu sirvo tem todo o poder E pode me fazer muito mais que vencedor Vou cantar o hino da vitória, pois é bom saber Que o troféu de glória eu irei receber Deus vai me colocar no pódio como um vencedor Vou cantar o hino da vitória, pois é bom saber Que o Deus que eu sirvo tem todo o poder E pode me fazer muito mais que vencedor Vou cantar o hino da vitória, pois é bom saber E o troféu de glória eu irei receber Deus vai me colocar no pódio como um vencedor Vencedor Deus vai me colocar no pódio como um vencedor Deus vai me colocar no pódio como um vencedor Tendências para o verão Estamos aí nessa temporada quente Que perde um pouco menos roupa E de repente mais cor É isso, Nathália? É isso mesmo Estou vendo aqui a arara cheia de cores, como você falou Vibrantes São cores vibrantes E o verão também ele vai trazer não só as vibrantes Mas também cores pastéis Só que junto com toda essa tendência Eu trouxe também peças atemporais São aquelas peças que surgiram na década de 70 Como a calça flare, por exemplo Que era a boca de sino Que era a boca de sino e está mais agora elegante Cintura alta Mas eu vou começar, Luana, com o Violet Que é o Ultra Violet Que foi a cor do ano, do verão 2018 Que a Pantone lançou Que é a empresa líder mundial em reconhecimento Como... Eles ditam a cor de cada estação E você chegou aqui com a minha modelo Ai, que legal! Acredita que eu tenho um monte de roupa para vestir Hoje foram cinco Eu falei, essa vai ficar para a tendência Porque eu acho que tem cor, né? Tem cor Ai, desde que eu estava assim Eu não queria usar preto Acabou ficando essa Não, e o Ultra Violeta tem essa... Tem essa cor, né? Bem... Bem forte Bem romântica também É bem feminina Remete também ao romantismo, né? Uma cor vibrante E você está linda, está perfeita Eu gosto do branquinho Porque é leve, né? Sim, e a peça branca Ela é uma peça básica, né? Ela dá todo... Dabora com um pouco Para cada look O ano inteiro Ela é a base mesmo para você poder mudar Colocar um floral por cima De repente aquela calça lá que está Aquela básica Bota uma blusinha Já bota um floral Geralmente tem pecinhas que ficam mais encostadas, né? Que a gente quase não usa Às vezes por não saber combinar E o branquinho com lilás está perfeito Agora a gente sabe que no dia A gente vai de 35 graus Até a noite já uns 25, né? Então como é que a gente faz? Mostra para a gente aqui essas tendências dessa época Então, por exemplo Dá para sobrepor, né? Dá para sobrepor A calça flare Que é essa calça bem atemporal E o que é interessante A gente vai falar Que ela tem que ir até o chão, né? É O ideal O que que acontece? Elegante A barra perfeita Para não matar o efeito da flare É até aquela aparência Só de um pouquinho Da pontinha do sapato Do peito do pé Para você não cortar a silhueta E não te achatar Então a dica é porque Geralmente Não pode ficar assim No tornozeiro Nem muito em cima, né? Se você tiver um salto É O ideal para usar com calça flare Eu indico até Um escarpanude Que ele tem essa tendência A aumentar a silhueta Geralmente os sapatos São mais cavadinhos Que o peito do pé Fica de fora São os que dão aquela Aquela ilusão de ótica, né? Que nós estamos mais alongados E a calça flare Foi feita para as baixinhas, né? E você falou da questão Da cintura alta, né? Da cintura alta Que é perfeita Para quem quer apertar a barriguinha Daquela alinhada E com a blusinha cigana Que é Ela já é ajustada bem certinho Na cintura Já é ajustada bem certinho Não fica aparecendo a barriga Vou segurar aqui para ti Tá E o melhor É que ela vem trazendo também A tendência do babado Que está vindo muito forte Agora no verão de 2018 A aplicação da flor A aplicação artesanal Muitas peças em aplicações Essa é uma das tendências A flare nunca sai de moda Tem o babadinho, né? Tem o babadinho Ombro a ombro Que fica bem refrescante Para o verão E o ombro a ombro também Ele dá aquela alongada, né? No ombro Fica mais aparente Você pode usar para um brincão também Tem os acessórios Acho que só tem que ter cuidado Para não ficar baixo demais, né? Às vezes fica tão baixo Que pode ficar um pouquinho vulgar Então tem que ter esse cuidado Para poder ficar elegante É, eu particularmente Eu tenho muito esse cuidado Até porque eu fico assim Muito incomodada Assim, estar muito aparente, né? E a gente tem um certo Uma dificuldade, né? Para estar As mulheres atualmente, né? Para estarem elegantes E não estarem vulgar A gente mora no país tropical Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio Uma outra tendência também Que é super bacana De compor com vários looks Vestido É o maxi colete Só que sem manga Aí dá para usar com tudo, né? Dá para usar com tudo Dá para usar com shortinho Short, bermudinha Com aquele macaquinho Ou então com aquele vestidinho Que está lá encostadinho Ou então aquele vestido Que a gente ama, né? Ah, é coringa Vou sair de casa Mas você daqui a pouco O vestido sai na frente Porque ele já está tão acostumado A gente ama Bate o olho Dá uma cara nova, né? Dá uma cara nova Aquele look Que você já usou várias vezes Bota um cordão Dá uma moldada Às vezes com vestido de alcinha De repente Coloca Também fica legal Cobre um pouquinho mais Dependendo de onde for, né? Na verdade Você pode combinar O maxi colete Com vários estilos, né? Com vários tipos de vestido Até a minha manguinha Também fica legal Um macaquinho Um tomara que caia Ele é uma peça Realmente coringa Eu trouxe duas lavagens Porque tem pessoas Que gostam de E tem ainda aquela tendência Do jeans sobre jeans? Tem O all jeans Ainda ficou O famoso all jeans Ele vai ficar No verão Que inclusive também Se usa muito, né? Os blusões Eles são atemporais também Agora está muito também alta No verão de 2018 Aliás, nem tem aqui Algumas peças, né? Que é bem recente mesmo Que são as mangas Está chegando agora, né? Ela não trouxe Está chegando agora Não trouxe O que eu gosto dessa camisa assim É que a gente pode Dobrar a manga Sim, pode ter uma sobrepeça Uma terceira peça também A gente pode amarrar na cintura Pode amarrar na cintura Que fica lindo Pode fazer ela amarradinha aqui também, né? Onde fica o botão Que fica um charme Eu gosto muito de usar saia longa Com muito calor, né? Eu subo a manga E dou uma amarradinha E não fica vulgar Também fica lindo Eu acho que fica super charme Que é uma peça bem Também atemporal Deixa eu botar aqui assim Penduradinho Uma outra dica Que eu também estou trazendo É a sobreposição do kimono O kimono pode ser usado Com várias peças E o azul É uma tendência muito forte Também do verão 2018 Então eu trouxe esse kimono Que ele tem até uma aberturinha Aqui na lateral Para quem não gosta também Eu não sou muito de usar Mas a gente pode fazer Aquela sobreposição com o floral Porque é uma peça básica Lisa E o floral dá toda uma vida Para esse look O kimono vai ser usado também Para praia A pessoa que gosta de praia De short Também fica bem bacana Fazendo essa composição Olha aí Uma outra dica Que eu gosto muito Geralmente para as minhas clientes Também que estão Sobrepeso Que tem dificuldade De comprar roupa São as calças de pantalones Envelope Que não te limita Eu acho super charmosa É super charmosa Faz todo o estilo, né? E agora O verão 2018 Tem muita tendência Do floral Esse tecido então Está bem levinho O floral com fundo escuro Que também dá A ilusão de ótica De diminuir A silhueta, né? De emagrecer E fica super elegante Pode botar com uma blusinha Branquinha básica Jogar uma jaquetinha Jeans também Fica linda Ou preto Apesar que ela tem muitas cores, né? Você pode usar uma camisetinha azul Verde, preta Com rosa Com rosa Tem várias opções Uma outra tendência Também Que veio com tudo agora Para o verão É o vermelho, né? Que é uma cor vibrante Você vê que tem umas combinações De amarelo O amarelo está sempre em alta E a manga cigana E a manga com babado Realmente o babado Ele veio para ficar Só que se a gente reparar A gente vai ver por aí Em muitas vitrines também Os maxis babados, né? São os volumes maiores de babado Então assim Uma dica que eu dou Para equilibrar o look Quando a gente usar Muito babado em cima Botar uma peça, né? Mais alinhada embaixo Mais ajustada Geralmente a mulher que tem Muito busto, né? Tem muito volume Ela não quer ressaltar A parte de cima do colo Então ela coloca o babado embaixo Usando uma saia Algum look E tem uma fenda também, né? Fica bem legal Tem uma fendinha Bem comprida Esse aqui inclusive Com rasteirinha também fica lindo, né? O vestidão assim? Fica, fica lindo Você pode botar com manabela Dependendo da ocasião Você pode botar com escarpão também Eu adoro usar vestido com escarpão Dependendo do que você quer passar Você vai caprichando aí Os acessórios também Tem um tecido também maravilhoso Que é o vichy Que remete a gente Ao piquenique, né? Que é aquela toalhinha de piquenique Eu não trouxe Mas também está muito em alta É aquele quadriculado pequenininho, né? Sim, quadriculado O vichy pode usar muito assim Com blusinha branca E vai vir muito no vermelho com branco Preto com branco Azul com branco E veio com tudo Era na década de 50 Já é bem antigo E agora voltou com tudo Eu ainda estou na dúvida Se eu vou querer usar Mas está Marca muito, né? Marca bastante Algumas estão Acho que muito Você usa uma vez Ou outra Para não ficar tão Enjoado daquele look E aqui tem outras cores, né? Você trouxe o verde e limão Esse aqui é verde e limão, né? Tem, não Essa aqui Tipo amarelo Esse aqui é o amarelinho Esse aqui é o verde O macaquinho Já num tom Mais pastel Que é a paleta da Pantone Que tem as cores Com as cores mais amenas Mais suaves Como esse aqui, por exemplo Que é o nude Que é uma paleta de cor também Que está vindo com tudo, né? E combina também Você pode ficar bem alinhado Colocando nude Fica elegante Deixa eu botar aqui E outra coisa São os acessórios, né? Que compõem tudo isso São acessórios O acessório, na verdade Ele faz toda a diferença no look Né? Porque às vezes Você está com a camiseta básica Branca Você bota Está com uma calçadinha Uma sapatilha Bota o maxi colar Um maxi colete junto Fica maravilhoso Ou um brincão E para equilibrar Brinco muito grande Ou sem cordão Cordãozinho pequenininho Ou ao contrário, né? Bota um cordãozão E bota um brinquinho Bem pequenininho Para não ficar Chamando tanta atenção É, tem que ser Tentar equilibrar Dá aquele equilíbrio Exagerou em cima Equilíbrio embaixo Equilíbrio embaixo Exagerou embaixo Equilíbrio em cima Sempre tem essa contraposição, né? O cardigan Eu gosto muito Porque a gente consegue fazer Várias composições Esse no caso Prende um pouquinho mais Porque é listrado, né? Mas no caso de cardigan Mais lisos Neutros A gente pode estar colocando Por cima Usando com uma pantacur Colocando uma camiseta de alcinha Para quem não gosta Já deixar o braço amostra, né? Eu, geralmente, eu gosto de usar mais ciganinha, babado Daquela disfarçadinha, né? Quando a gente está acima E dá um charme Dá um charme também Também fica lindo O azul turquesa Também está voltando Como agora Como referência também Do Da tendência Do verão As cores vibrantes E também tem uma outra tendência Que eu não trouxe Que foi a Vichy Que é Que é a Guihan, né? Em inglês falando E As mangas bufantes Que é da década de 80 Então, assim Eu não sou muito Fã de manga bufante Mas tem umas mangas Que eu já vi Que são bem pequenininhas Geralmente As meninas, as mulheres Têm um bracinho mais fofinho, né? Gostam de tampar Às vezes tem uma dificuldade também De encontrar blusas bonitas, né? Que tampem o braço E deixam mais Eu acho que, assim Toda roupa Quando tem Quanto mais detalhe tem Mais rico vai ficando essa peça, né? Verdade Com bordado Com rei Aplicações Agora está vindo muito em alta Em jeans Aplicações artesanais Pedraria também Está voltando por tudo agora Em 2018 Às vezes você tem uma camisa Que você já está enjoada Pode colocar ali, né? Pode customizar Que é uma saída também Uma válvula de escape Para poder sair um pouco Da rotina do básico, né? Para quem gosta Assim, é muita tendência Para 2018 A gente podia ficar aqui até amanhã No verãozão, né? No verãozão, né? No verãozão, é verão É uma tendência Eu acho que o principal Cor, né? Coloca cor Cores vibrantes Para a alegria Para o seu dia, né? Essas cores vibrantes Porque no inverno A gente já fica com aquele preto Com aquela coisa mais escura, né? Pois é, eu já fico assim Meia triste Porque são cores muito fechadas, né? É o verde militar também Apesar que o verde militar Busca para a gente se aquecer É Eu acho que é por isso O verde militar O... É... Cores terrosas, né? Isso O... O bordô São cores mais fechadas Mas que eu carinha do inverno Mas que eu carinha do inverno E eu amo o verão Porque o Rio de Janeiro Apesar de, né? A estação está próxima também Mas eu não consigo enxergar o inverno Aqui no Rio de Janeiro, né? A gente parece estar no verão o ano inteiro É, aquele Rio Que é difícil A gente já pega o friozinho Não, já pega Já pega E lá em Belém, lá para o norte? Né? Em Manaus Que é verão o ano inteiro Só que chove mais E chove menos Só que muda Só muda isso Então Essa tendência é para o verão E para o inverno de Belém do Pará É, para o inverno também E tem algumas peças que eu não trouxe Mas também que está voltando com tudo Que são sapatos também Com laços Laços estão voltando agora Em 2018 Anabella que você falou, né? Anabella É... A meia-pata já está saindo um pouquinho de moda Já está entrando mais as sandálias com salto fino Com lacinho Estão vindo bastantes sapatos acetinados também Que vai poder usar tanto no inverno quanto no verão E pode colocar a cor também no sapato? Eu, na verdade, eu amo É? Principalmente se eu tiver com uma calça jeans Uma blusa básica Um blazerzinho Bota um sapato de oncinha Fez toda a diferença no look Às vezes chama atenção para o pé Chama atenção para o pé É o destaque, na verdade, né? Que se torna um acessório também Que vai fazer aquele look Ser um look repaginado Moderno, atual Atemporal também No verão, pode usar bota? Olha, pode, pode, mas eu não aconselharia Depende da bota, né? Depende da bota Meia-bota que é aberta, tem os detalhes É, tem muito coturninho, né? Tem a geração que gosta muito coturno Eu estou vendo um povo aí que não quer Que o inverno foi embora, mas o inverno não saiu dele Não saiu, né? É Bom, essas foram as dicas da Natália Nossa consultora de moda Mas daqui a pouquinho a gente volta Ainda tem muito programa pela frente Não sai daí Tiramos a arara Estamos agora aqui com a mesa de acessórios E com a Mariana E eu queria saber, Mariana, como é que você trabalha? Ela que é costura de moda Também vai falar um pouquinho pra gente Sobre como utilizar os acessórios Ela está com um look super bacana também E o bacana é que está de preto, né? Usando no verão Que é totalmente possível Isso, mas é uma peça leve Aham Colocando as cores também pra cima Ficou muito legal Fala um pouquinho Como é que tem sido o seu trabalho? Eu sou jornalista, né? Por formação E sou consultora de moda Já trabalho na área há seis anos E eu sou a primeira consultora de moda Da Zona Norte do Rio de Janeiro Que é uma área, digamos assim, mais carente nesse sentido Porque quando a gente pensa em moda A gente pensa mais na zona sul da cidade Ou então na Barra da Tijuca E como eu sou moradora da Zona Norte Eu sempre tive esse intuito de tentar democratizar a moda E é democrático mesmo E cultura de moda Para essas pessoas que são tão ávidas por essa informação E acabam tendo que se deslocar para outros locais E agora não Agora elas podem ter essa informação na Zona Norte Então pra conhecer melhor ainda Esse trabalho da Mariana Vamos ver algumas fotos que ela trouxe aqui pra gente Do trabalho que ela fez Fala pra gente um pouquinho Como é que foi esse projeto Eu sou produtora de moda também E pegando o ensejo da Nath Que já falou Sobre o Utea Violet Que é a cor do ano Que foi idealizada pela Pantone E eles ditam a tendência de uma cor Que vai ser tendência no ano de 2018 E a gente pode ver essa cor Não só na moda como na decoração Em vários campos Nas unhas também Isso E nos acessórios E aí eu produzi esse ensaio fotográfico Nós fizemos no Parque Madureira Sob a temática do Utea Violet Então focando bem as peças no tom roxo E nos acessórios O turquesa que a gente mistura A gente faz uma mistura de tons Combina bem O turquesa com o roxo E todas as tonalidades do roxo Azul O peata com o roxo Que fica bem interessante Até a maquiagem E isso a gente pode ter azer Nesse ensaio a gente tentou fazer uma mistura É quando o olho tudo e a boca nada Ou então o contrário O batonzão roxo Com os olhos é com menos destaque Eu achei bonito também o destaque para negra Os cabelos ali É, eu sou uma bela defensora da beleza negra É linda mesmo Como representante Então a gente quis pegar para esse ensaio Só modelos negros E aí mistura mesmo do Utea Violet Essa jaqueta é uma jaqueta que ela é furta cor É com uma calça de seda Então misturando também A gente chama a tendência de high low Que é a gente misturar peças de alfaiataria Que seria no caso aquela calça de seda Com uma jaqueta mais pesada E aí são outras peças em roxo Que dá um equilíbrio para o look Isso E outras peças em roxo É um vestido longo E a gente vê uma brincadeira também ali de tons Um tom mais claro Um tom mais escuro E até o fundo ele é um tom de magenta também Que é um Meio beterraba Isso Que é também uma outra tonalidade do roxo Um mais aberto Então eu costumo fazer bastante produção de moda Que lindo Agora vamos para cá para a mesa? Vamos Agora vamos falar sobre os acessórios Eu sei que alguns exemplos do que a gente pode usar Tem maxi com Então No verão de 2018 A gente está focando em maxi acessórios São aqueles acessórios que são maiores E eles vão dar toda uma graça para o nosso look Então às vezes a gente sai com uma roupinha assim mais básica E a gente sabe que a gente pode brincar com acessórios E chamar atenção apenas para o acessório Então vou começar aqui pela cordinha de óculos Não sei se vocês já viram Que a gente coloca assim E pende no óculos E usa essa cordinha Então eu tenho assim tons terrosos E também coral Se for usar uma cordinha dessa no óculos Claro, para quem usa óculos, né gente? Mas óculos de sol É Está muito na moda usar óculos de sol Não pode usar o colar Não Fica meio pesado Fica over São maxi acessórios Mas assim, a gente vai escolher Acaba ficando brega Um ponto só para você usar Ou você vai usar o colar grande Ou o brinco Ou a pulseira Não dá para usar tudo junto Senão a gente fica igual uma árvore de Natal É, você usou aqui um colar azul bem grande E aí você colocou um brinco até neutro E aí eu coloquei um brinquinho pequeno Até neutro, né? Isso, para não chamar atenção Porque também fica muita informação Então está aí o exemplo Né? Aí igual o meu colar aqui Um colar branco Que a gente vai usar muito acessórios em resina Em plástico, acetato Que são esses acessórios Que eles são mais... São modernos, né? Dão um ar moderno para o que a gente for usar Então, maxi colares E para quem é mais básica E não abre mão da pérola Mais romântica, né? Mais romântica Uma pessoa também mais elegante Que não vai usar um acessório tão bruto Ela pode apelar para a pérola Aí sempre maxi colares Aí esses colares aqui Que eu trouxe, eles são de acrílico É aqui que entra aquelas roupas mais básicas, né? Isso Aí você joga esse colar E ele já está dando toda a graça para o seu look Você não precisa de mais nada Pode ser uma blusa básica Com uma calça jeans Mas você colocando esse colar Já vai chamar a atenção E você já vai estar com um look diferente E dá também um ar de graça De divertido, né? Reflete até o humor da pessoa Como é que ela está? Com certeza Às vezes a gente está se sentindo pé abaixo E aí você colocar um acessório Que dê um destaque Aí você ir passear E a pessoa vai notar o acessório Vai falar, nossa, você está bonita Aí você, ah, não estou... Não, mas é o acessório Que está chamando a atenção Aí eu trouxe também As argolas Lembrando da tendência de Maxi Quanto maiores, melhor É melhor, né? Mas para quem é mais discreta Não curte uma argola tão grande Podem ser aquelas argolas menores E está montando com tudo a argola, né? Sim Estou até usando hoje Isso, já está na tendência E também eu trouxe alguns brincos Que eles são, se você reparar Eles são compridinhos É, todo acessório que ele é longo Ele faz um efeito alongador Na nossa silhueta Então você, ao você colocar um brinco Que ele é assim, bem comprido Você está dando uma alongada No seu rosto Você vai parecer Que você está com o rosto mais afinado Entendeu? Então até para isso serve, né? Serve, serve sim Os acessórios servem Por exemplo Quem é mais cheinha Ou tem um pescoço mais gordinho Não deve usar um Maxi colar Muito apertado ao pescoço Nem gargantilha Aquelas choques que estão na moda também Coloca ele mais para baixo Porque vai chamar muito mais atenção Para essa parte do colo Perfeito E aí Melhor ela usar um cordão mais alongado Que venha mais aqui embaixo Pode ser até o umbigo Que aí ele dá um efeito alongador E os brincos a mesma coisa Mas se você já é gordinha E você, ah, quero esconder o pescoço Você pode usar um brinco comprido Que você vai dar uma alongada no rosto Perfeito Ótima dica Então tá aí Aqui a gente tem a pulseira Isso Falando dos acessórios Que eu tinha falado De resina, de plástico Essas pulseiras bem largas, né? Bem grandes E de acetato Elas estão super em alta Sempre lembrando que o verão A gente costuma usar mais cores quentes São as cores com os tons mais vibranos Então por isso que eu trouxe muito laranja Tons terrosos O rosa choque O verde Laranja, coral E aqui você trouxe uma bolsa Eu trouxe uma bolsa Uma bolsa de praia Que tá em alta Só que a gente não usa só na praia, não Ela é uma tendência Porque as mulheres estão usando Esse tipo de bolsa Pra levar pra passear Dar um passeio no shopping Sair pra jantar Ela cai bem Você pode usar a vontade O verde tá lindo É A gente tá vendendo já em tudo que é loja A gente acha facilmente Agora deixa eu te perguntar Eu combino como esses acessórios? Porque às vezes a pessoa Tá vendo aí a gente É muita informação Mas não sabe como usar Ou e tudo De repente mistura tudo E acaba fazendo uma miscelanha Como é que é fácil pra eu combinar E ficar legal Então Eu vejo que você, por exemplo Tá usando um cordão azul E tem estampa azul No teu look Isso, a gente tem que sempre procurar conversar Com que o look converse entre si Então se eu tô com uma roupa A minha roupa é estampada Então eu tentar usar os acessórios que tenham na minha roupa Em algum tom Mesmo que seja uma peça pequena Uma parte pequena De repente uma pessoa que é insegura Essa é uma dica Combina Pega uma cor da sua roupa Por exemplo, se você não estivesse de argola Você tá de branco e tá de roxo Então colocar um roxo Como um brinco Como sua roupa já não tem Já tem muitos detalhes aqui Não pega um cordão Mas você poderia colocar um brinco Podia até ser um maxi brinco roxo Porque ele tá combinando roxo, lilás Ou até verde Porque a folhagem da sua saia tem verde Então ele estaria conversando com a sua roupa É legal isso Então a gente sempre procurar usar o tom que tem Não sair muito daquilo que você já tá Agora se você tiver neutro Aí você pode usar Se você tiver neutro Tiver com uma cor só E você pode brincar Isso também depende muito do estilo da pessoa O meu estilo é um estilo mais estravagante Então eu costumo brincar muito com cores Mas aquela pessoa que é mais sóbria Mais reservada Então ela tenta usar essa dica De ter sempre uma cor do tom do look Tem pessoas que já tem aquela característica De usar roupas mais divertidas Depende do mesmo lugar, né? São os tipos de estilo Claro E a gente também depende de como a gente acorda Cada dia E nós temos vários estilos dentro da gente Então tem um dia que a gente Ah, hoje eu tô mais romântica Ah, hoje eu tô mais ousada Hoje eu tô mais rock'n'roll Isso Então depende do nosso humor também Então eu tô mais pro rock'n'roll, né? Assim, pop É Hoje E o cabelo também tem que raspar? Tem que combinar com o verão? Como é que faz? É, eu sinto muito calor Eu não quero outra vida Porque o cabelo curto Eu não tenho trabalho nenhum Tenho dois filhos E o interesse é que fica tão feminino, né? A gente pensa assim Ah, se cortar, se raspar a cabeça Eu vou perder minha feminilidade Mas não, tá tão feminino É, eu sempre levanto essa bandeira também De que você não precisa ter cabelo Pra você ser feminino Você pode Eu não tenho cabelo Mas eu posso abusar nos acessórios Posso botar uma roupa mais romântica E aí você traz, resgata Isso E tem a questão também do verão A gente sentir mais calor, né? Então usar ele preso Tem o corte mais longo Mais corto Long bob Que a gente tá usando muito Mulheres, então Quem tem o cabelo muito comprido Vamos pensar em Não é pra ficar careca que nem eu Mas pensar em dar um corte no cabelo Mudar um tom, né? A cor do cabelo Tem essa tendência do cabelo? Tem, então A tendência do long bob Que é esse cabelo no ombro E também ele levemente ondulado A mulher fazer ondas no cabelo Deixar ele mais amassadinho Como se fosse pra praia É, não A gente não tá mais Natural, né? Naquela moda de Muito certinho Cabelo muito liso E nem assim Com cara de que Ai, acabei de sair do salão E fiquei horas fazendo penteado A gente tá na moda Num momento mais descontaído Mais natural É a moda dos cacheados também Que as mulheres estão valorizando O cabelo cacheado O cabelo black Então, na moda mais natural É um natural que não é tão natural, né? Claro que a gente se preocupa A gente vai ao salão Mas tem que dar aquela cara de que Ai, acabei de acordar Acabei de acordar Igual aquela maquiagem Que você faz um monte de coisa Mas parece que tá super natural Isso Ficou uma hora lá se maquiando Mas... Passou o corretivo, o contorno Parece que acabou de acordar Tanta coisa, mas na verdade Tá ali Toda equilibrada É Então tá bom Essas foram as tendências da Mariana Daqui a pouquinho a gente volta Com mais Espaço Feminino Tendências pro verão Hoje eu tô toda, toda Como diz meu marido Porque as meninas colocaram Meu look lá pra cima E isso graças As nossas parceiras A Theodora Verde Que veio com esse look lilás Que é a tendência do verão Então eu tô aqui com flores E com o branco Que nunca sai de moda, né Essa renda aqui também Que deixou o look bem feminino Obrigada Theodora Verde Por essa parceria Que faz o programa Aqui comigo E também tô aqui compondo Esse look com os acessórios Olha aqui Essa pulseira Não vou levantar o braço Porque senão ela escorrega Também com o tom E além dourado Correntes Ficou bem charmoso E o brinco Que é a argola Que tá vindo aí com tudo Eu prendi o cabelo pra ele Pra aparecer, né Dourado A gente pode brincar com prata Com o aço E tudo mais Bom Esse aqui são alguns exemplos Do que você pode usar Também aí em casa E quero agradecer Como sempre Já que é o último bloco, né As minhas parceiras Que eu não seria Nada Não seria nada Sem elas Que maravilha Poder contar com isso Mulher é muito assim, né A gente Como a gente tava falando Dependendo do humor A gente escolhe a roupa Às vezes a gente não tá tão empolgada Não veste nada muito Chamativo Mas tem dia que a gente tá tão feliz Que a gente quer colorir E o verão meio que traz isso, né Leva a gente pra rua A gente fica mais tropical E aí vocês falaram das tendências Das cores mais vibrantes Tem mais alguma dica Que vocês acham importante De a gente colocar Que a gente pode utilizar Pra destacar esse verão No nosso dia a dia? Eu acho que assim É brincar com as cores, né Como a gente tava falando Brincar com as cores É a época certa Eu gosto muito do verão Porque são cores vibrantes Tem cores pastéis também Que a gente pode fazer Um tom sobre tom O Ultra Violet Foi uma cor bem assim Impactante, né Por ser uma cor Que muita gente Não se identifica Eu sou muito a favor Da tendência da moda Mas contanto que eu me identifique Porque tá na moda Que é a tendência Que eu vou usar É, você não precisa sair É perder a personalidade Por causa do que tá sendo lançado A gente não pode ser Prisioneira da moda Ao contrário A gente tem que se libertar E poder casar Não só se atualizar Com os looks atuais Com a tendência nova Como trazer também peças Que estão lá guardadinhas No guarda-roupa As atemporais Que estão lá paradinhas Bacana você falar isso Não precisa mudar o guarda-roupa Não precisa mudar Se você mudar a forma Que você tá vestido Compôs de uma maneira diferente Como você falou Daquela jaquetinha E tudo já dá uma outra cara Às vezes você compra uma peça Que muda todo aquele look Ó, o Violet por exemplo Ele fica muito lindo Tá precisando bastante Com verde Eu usaria com certeza Com uma calça Uma calça jeans mesmo De escuro Que é uma calça bem Bem básica Que você pode combinar Com muitas estampas também E uma sandália verde Chama toda a atenção Como a Mariana falou Dos acessórios A gente brincar com os acessórios Poder fazer Essa 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 composição Mas de uma De uma forma equilibrada Que o look realmente Ele se converse Entre si Que tem uma harmonia O neon Dá pra usar? Lembra? Teve uma época Que usou bastante neon E aquela pessoa Que ainda tem No guarda-roupa O neon Como é que ela faz? Será que traz de volta? A gente pode usar Tem pessoas que gostam muito Mas a gente pode colocar Apenas em alguns toques Em algum acessório Pode colocar um colar neon De uma forma bem amena Porque o neon Ele é bem Ele é chamativo Carnaval O pessoal fica mais animado Né? Pro neon Chega carnaval Ele é bem chamativo Mas você pode usar Apenas um detalhe Talvez numa bolsa Ou num colar Concessório Num brinco Ou se você quer Você tem Ah, eu tenho uma blusa neon Que eu preciso usar Você coloca ela E você pode botar Uma terceira peça Você pode colocar um colete Numa cor mais básica Bota ele neon E bota um colete branco Porque você vai dar Uma quebrada Naquela Naquele tom Que chama bastante atenção O que a gente não falou ainda Foi do tecido Tem um tecido Pro verão? Tem Então No verão A gente costuma usar Tecidos leves Porque Para que não apertem a pele Que deixa a nossa pele respirar Então a gente costuma É, eu aconselho muito O linho O linho Ele apesar dele amarrotar Muito fácil Mas ele é um tecido Que ele é bem leve Ele não Ele não marca a pele Então você não vai ficar com É Com a Com o seu corpo Né? Marcando E ele Ele deixa a pele respirar E até também Para o ambiente de trabalho Ah, eu quero trabalhar Mas esse calor Do Rio de Janeiro De 40 graus Ou então Quem mora no Nordeste Como é que eu faço? Usa uma calça de linho Porque o linho Ele é leve E você não vai ficar morrendo de calor E vai estar arrumado O algodão também, né? O algodão também São tecidos naturais Sempre as fibras naturais Linho, algodão E evitar os tecidos sintéticos Porque os sintéticos Eles não deixam a nossa pele respirar E quando a gente sua Eles deixam um mau odor Na pele Então sempre Usar os tecidos naturais De fibra natural Que é o linho e o algodão Perfeito Que mais a tendência? Eu quero saber Da Fabiana Fabiana Como é que você está recebendo Essas informações? Gente, eu estou radiante aqui Ela está mais para o nude, né? Isso Eu estou radiante Está linda Eu falei, meu Deus Estou aprendendo muito Gostei, amei Eu não sou muito de usar acessórios É de mim Mas assim, look Eu amo essas coisas De tendência Eu gosto muito Apesar de que a gente canta muito Em muitas igrejas Então sempre tem um look diferente Então eu gosto também dessas coisas Nada contra quem gosta de acessórios Mas isso é bacana Porque a pessoa quando vê Quando a gente vê Já vê a personalidade Já vê se a pessoa é mais ousada Se ela é mais discreta Isso passa no que você está vestindo É verdade E na consultoria de moda É exatamente essa sensação Até porque 55% do que você está Do visual já fala sobre você Aí tem depois a outra porcentagem Da forma que você fala E dos gestos Da forma que você gesticula Então faz parte Do nosso dia a dia Não só em relação A moda A consultoria de moda Ela vai muito além Do só da moda Ela vai em relação Ela Ela chega em relação A imagem A imagem do trabalho Que você passa Relacionamento de família Sabe o que é interessante Que por exemplo A Fabiana falou Que ela não gosta Isso Mas de repente Se alguém vier e disser Olha Hoje por exemplo Eu estou aqui E quem fez o meu look Foram as meninas Eu falei Eu confio nelas Eu fecho o olho E falo Pode colocar Elas até perguntam pra mim Não é Tu não quer experimentar? Eu falei Não Eu confio em vocês Mas é o trabalho De consultoria é esse É você Conhecer o cliente Você respeitar As necessidades dele E mais por exemplo Ela falou que ela não curte Tanto acessórios Mas ela está com uma blusa Que está chamando a atenção Como se fosse um acessório Ela está com as pedarias Ela está com um brilho Não é porque eu tenho esse estilo Que toda a minha cliente Eu vou colocar esse estilo irreverente Não Claro que não Vou respeitar É o estilo da cliente E só que eu vou melhorar A imagem que ela quer passar Para as pessoas Por exemplo Ela é cantora Então ela precisa ter uma presença Ela está sempre vista Por muitas pessoas Mas aí eu vou adequar isso A realidade dela E do que ela gosta Mas como você falou Você confia de olhos fechados Nas suas styles Que você sabe Que elas conhecem bastante você E elas vão colocar você elegante De uma forma que você vai gostar Mas que talvez Se você tivesse que escolher o look Você não escolheria esse Você talvez não ousasse tanto Mas esse look tem a ver com você De qualquer forma Que é importante Luana Não perder a essência Porque cada um vai ter uma personalidade Tem um gosto A moda ela te dá Essa possibilidade De passear nela Bem livre mesmo E não tirando a sua essência A sua personalidade A sua característica Mas trazendo para dentro Da sua realidade O que vai te favorecer Te ensinar A fazer essa composição Ainda mais você que canta Eu amo o vestido longo Até por causa da igreja também Eu amo o vestido longo E blazer é uma tendência Do ano inteiro De todas as editações Primavera, verão, outono, inverno E o branco Ele é uma peça coringa Apesar da gente Sempre falar do preto Como peça coringa Mas o blazer branco Ele combina com tudo Para você botar por cima De um vestido Às vezes tem algum detalhezinho Nas costas Isso, eu gosto E o acinturado Eu falei muito do look Da Mariana Mas destacando aqui O da Natália Foi tudo que ela falou agora O blazer branco Com vestido longo Esse aqui é um corte a laser Que ele afina a silhueta O vestido já não marca Ele é soltinho Mas o corte do blazer Ele afinou a minha silhueta Dando aquela leve marcadinha E o cabelo está bem verão É, o cabelo está na tendência É, o long bob Com o long bob Com os cachos Ele já é corte reto mesmo É porque eu fiz o cachinho E deu uma, né Aumentou a edição E tem a questão, né Mariana, do brinco Que ela colocou com franja Que deu aquela alongada Que você falou Isso, isso aí Já vim já O sapato combinando Com a roupa dela também Porque tem preto Tem preto Tem os detalhezinhos Então ficou tudo harmônico Acho que essa que é a coisa, né Ficou conversando entre eles, né Isso Todo mundo aqui está conversando Tá lindo Ficou bem bacana E mostrando a personalidade, né A personalidade de cada um A diferença De que a moda faz, né Nós mulheres somos diferentes umas das outras Mostramos de coisas diferentes Queremos passar uma imagem, né Que é única Que é nossa E assim tem que ser Então acho que é muito importante também de falar Que não seja uma cópia de uma vitrine, né Seja você Que é a Atualmente É a É o que todo mundo tem feito muito, né Seguido muitas blogueiras E não, vou me vestir assim Às vezes não tem nada a ver com o seu corpo Não fica legal Até porque tem toda uma simetria, né Tem vários tipos de corpo Tem uma poleta Tem um triângulo Triângulo invertido Então para cada tipo de corpo Existe uma forma adequada de se vestir, né Se o cliente tem Se a cliente tem Às vezes a pessoa é baixinha Aí ainda põe uma roupa Que deixa ela mais baixa ainda, né A chata silhueta parece ser mais baixinha Por isso que eu trouxe a calça flare Que é uma calça que foi feita para as baixinhas E também para quem está no sobrepeso Quer dar uma cinturada Bom, gente Ela dá uma alongada Essas foram as dicas que a gente tem aqui Para a tendência de verão Quero agradecer a presença da Nath Monteiro Muito obrigada Obrigada Consultora de Mota E os contatos, gente Mariana também A Mariana Portela Muito obrigada pela tua presença Por todas as dicas E também pela presença da Fabiana Fabiana Alves Que vai fechar o nosso programa Cantando Muito obrigada Obrigada para você Que está aí em casa Nos assistindo sempre Deus te abençoe Até o próximo programa Vem para cá Vamos cantar Armários do Passado Armários do Passado Do meu passado Do meu passado E enquanto Enquanto arrumo posso ver Que quando chorei você me consolou Que quando caí você me levantou E me reanimou Nunca me deixou sozinho Nem por um momento Nem por um momento Sempre esteve comigo A todo tempo Mesmo quando me desesperei Mesmo quando gritei Me entendeu Me socorreu E me levantou Levantou Outra vez Fiel Fiel Verdadeiro É o Senhor Que nunca me abandonou Fiel Verdadeiro É o Senhor Que nunca me abandonou Fiel Fiel Verdadeiro Verdadeiro É o Senhor Que nunca me abandonou Arrumou Arrumou os meus amados do Passado Me fez entender Me fez entender Que sou obra-prima Em Suas mãos E que pra tudo em minha vida Ele tem a solução Em Suas mãos Fiel 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 Verdadeiro Verdadeiro É o Senhor Que nunca me abandonou Fiel Verdadeiro Verdadeiro É o Senhor É o Senhor Que nunca me abandonou Fiel Verdadeiro É o Senhor Que nunca me abandonou Fiel Verdadeiro É o Senhor Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Amém.